Raimundo Nonato Santana da Silva, de 71 anos de idade, havia sido colocado nesse saco plástico após uma equipe médica do SAMU ter atestado o idoso como morto. Recebemos um chamado via 190, relatando de um acidente de trânsito com vítima. Foi acionado o SAMU, que chegou ao local e tentou reanimar essa vítima de 71 anos de idade, esse senhor. No entanto, atestou o óbito aqui no local e foi colocado num plástico e fechado com zíper. Após a equipe de saúde sair do local, policiais militares e o repórter Geovane Pereira, que estavam no local, perceberam que o saco onde o corpo teria sido colocado estava se mexendo. Aproximadamente 10 a 12, 15 minutos no máximo, depois que o SAMU saiu, que um dos policiais perceberam a movimentação no saco. Aí eles autorizaram você a abrir o saco? Na verdade, quem percebeu e abriu o saco foi o próprio policial, né? Só que aí quando eu vi que realmente tinha um pouco de suspiro, ele respirava, observava que saía um pouquinho de ar pela boca. Aí eu caí pra cima e comecei a fazer uma massagem cardíaca no idoso, juntamente com os policiais que estavam do lado. O SAMU então foi novamente acionado e desta vez socorreu o seu Raimundo ao Hospital Regional de Araguaína. De acordo com parentes do idoso, o seu Raimundo Nonato trabalha como vendedor de espetinho nessa região aqui da cidade. Ele transitava em sua motocicleta aqui pela Avenida Castelo Branco quando passou mal e caiu da moto. Em nota, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência disse que o prontuário médico do paciente está sendo apurado para que possam entender o que aconteceu.